Um ótimo início de semana para quem está ligado no Tarobá Esporte, que hoje está recheado com o resumão dos últimos dias. Começamos com o Londrina Esporte Clube, que até o final da manhã de hoje já havia vendido 1.800 ingressos para o jogo de amanhã, às 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense. Resumindo, continua, mas está no finalzinho, a promoção dos primeiros 2 mil ingressos a serem vendidos. R$ 15,00 para arquibancada e proprietário de cadeira cativa e R$ 30,00 para setor coberto. Depois desses 2 mil vendidos, o reajuste é só de R$ 5,00 para cada setor. Muito barato, né? E para entrar ainda mais nesse clima de um possível acesso do leque para a Série A do Brasileiro, empresários aqui da cidade estão se vestindo de azul no dia de hoje. Bandeiras acheadas e penduradas. Algumas pequenas, modestas, outras enormes. No comércio de Londrina, o apoio ao tubarão. E nas ruas, torcedores confiantes. Você vê que realmente a cidade está apoiando. Torcedor é aquele negócio, nunca perde a esperança. A gente está com a fé que ele ainda no final consiga, porque o campeonato está muito equilibrado. E nós vamos lutar ainda para a Série A, vamos classificar. A partida desta terça-feira é decisiva para o Londrina. Uma derrota põe um ponto final no sonho de disputar a Série A. Por isso, a ASIL promove nesta segunda-feira o Dia Azul e Branco. A intenção é mobilizar comércio e torcedor. Bom, o Dia Azul e Branco é uma mobilização. Na verdade, é um chamado que a gente faz para a comunidade, para as empresas, poderem no dia de hoje demonstrar que estão junto do Londrina. O Londrina começou a Série B meio desacreditado, mas a boa campanha embalou os torcedores e o time. Em 34 rodadas, são 14 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. A equipe passou algumas rodadas no G4 e foi aí que a descrença deu lugar à confiança. Essa reta final chegando, todo mundo achando que o Londrina estava desacreditado, que não ia chegar, que o Malucelli não tinha investido em jogadores. E para a surpresa de todo mundo, o Londrina chegou, estamos aí lutando para subir. Já no comércio informal, este ambulante conta que os produtos do Londrina são os campeões de venda. E pode melhorar ainda mais, não é não, seu Sebastião? Porque nós dependemos do Londrina, né? Nós vivemos de Londrina, nós somos londrinenses, né? Então é hora de concentrar esforço aí para o time subir? E vai subir, tenho certeza, né? Por causa que vai subir sim.